Olá, eu sou a professora Josiane Rezende, trabalho no IFBR Canto das Emas e em Libras, este aqui é o meu sinal. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é o sinal pessoal, continua no vídeo que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Por enquanto a gente vai começar falando sobre o que é Libras. Libras quer dizer língua brasileira de sinais. Quando você ouvir o termo linguagem de sinais, saiba que este é um termo que não está correto, porque a linguagem ela se refere a coisas mais amplas, como a gente tem um exemplo a linguagem musical, linguagem artística. Então, Libras, ela adquire o status de língua, porque ela tem regras, estruturas e gramática própria. Você sabia que Libras tem gramática? Tem, tem sim. Então, nas próximas aulas eu vou falar também um pouco sobre a gramática de Libras. Bom, falando em termos corretos e não corretos, um termo também que a gente utiliza às vezes é chamar a pessoa com surdez de surda-muda. Ah, ele é surdo-mudo, ele é mudinho, mudo. Esses termos não são corretos dentro da Libras. Por quê? Porque a pessoa, ela é surda, ela não é surda-muda. Se ela fosse muda, ela teria problemas nas cordas vocais e não emitiria nenhum som. Então, o termo correto é falar que a pessoa é surda. Outra coisa também, portadora de deficiência. Esse termo também não está mais em uso. Porque quando a gente porta alguma coisa, a gente carrega, a gente leva. Então, a gente pode deixar de portar a qualquer instante. E a surdez não é uma coisa que, ah, hoje eu sou surda, amanhã eu não vou ser. Então, é uma coisa permanente. Portanto, não se diz portadora de deficiência. Se diz pessoa com deficiência. Pessoa com surdez ou pessoa surda. Tá bom? Bom, a gente tem na Libras uma forma que a gente chama de empréstimo linguístico, que é o alfabeto. Alfabeto. Empréstimo linguístico, por quê? Porque a gente pega da nossa língua para poder fazer o alfabeto. Então, a gente usa esse alfabeto para quê? Quando a gente vai dizer o nosso nome ou quando a gente não sabe algum sinal. Então, a gente recorre à datilologia, que é o uso do alfabeto para poder se expressar. Por exemplo, quando alguém me pergunta pela primeira vez, né? Qual o seu nome? Então, eu vou responder. Meu nome? Joselane. Estou utilizando o alfabeto, que é o empréstimo da língua portuguesa. E depois eu vou ter o meu sinal, que é o que eu vou falar ainda depois. Então, vamos aprender esse alfabeto? Ah, uma coisa. Com que mão eu vou fazer? A mão direita ou a mão esquerda? Se você é canhoto, você vai fazer com a mão esquerda, que é a sua mão predominante. Se não, você vai fazer com a mão direita. Tá bom? Então, vamos começar. A B C E na língua de sinais, a gente tem o C cedilha, tá? A que vai diferenciar da letra C, apenas por esse movimento. D Letra D fica com o dedo indicador, em pé. Letra E F Eu vou dar uma dica pra vocês em relação à letra F. Só lembrar da palavra fora. Fora começa com a letra F. Então, pra gente fazer a letra F, o polegar deve ficar para fora. F Tá vendo? Polegar pra fora. G Muita atenção também, porque esses dois dedos, eles devem ficar bem juntinhos. Depois vocês vão entender porquê, tá? H Pra fazer o H, a gente coloca o polegar aqui, entre os dois dedos, e faz um pequeno G. Letra I O J, a gente faz o desenho do J. J Pra fazer a letra K, ela vai receber a mesma forma que a letra H, lembra? O H, a gente dá um giro. Já a letra K, faz esse movimento aqui pra cima. K L Por que que eu falei que a gente tem que colocar a letra G bem juntinha? Porque ela pode ser confundida com a letra L. Então, o L fica aqui, ó, totalmente aberto. M Do N para o N, basta retirar um dedo. Essa aqui é a letra N. O P Ah, esse aqui tá aparecendo também, né? Olha só. H O K vai pra cima E o P fica parado. A letra K É o inverso da letra G. Então, nós temos aqui G E aqui a letra Q R S Muito cuidado com a letra S, tá? Porque ela precisa de ter o dedo polegar aqui entre esses dedos, né? Junto a esses dedos. Porque se vier pra cá, é a letra A. Então, S E se descer um pouquinho, a gente tem a letra R. São letras bem parecidas, né? Então, continuando aqui. Letra S O T O T se assemelha muito à letra F. Então, por que que eu dei aquela dica lá de F fora? Pensa aqui, a palavra dentro. No meio da palavra dentro, a gente tem a letra T. Então, letra T, polegar para dentro. Então, fora F, dentro T. U V W As vezes pode colocar assim pra cima também, tem esse movimento no W. X Y Tá? É o primeiro e último dedo. Eles ficam abertos. As vezes acontece de ter esse balanço ou fazer dessa forma, tá? E a letra Z, que é desenhada. Então, esse é o alfabeto em Libras. Pra vocês treinarem esse alfabeto, eu sugiro, depois eu vou deixar aqui embaixo o link, que vocês acessem o Q Libras. O Q Libras, ele foi criado pra que as pessoas possam treinar o alfabeto. Então, vocês acessem lá, que vai ajudar bastante na aprendizagem do alfabeto. Quando vocês forem treinar, uma dica muito importante, é que vocês não fiquem balançando a mão ou dando como se fossem socos na hora de digitar. Então, eu vou fazer aqui uma forma errada. Então, meu nome é Josiane. Vou colocar aqui meu nome. Isso daqui é muito ruim, né? É como se você ficasse toda hora fazendo assim com a sua cabeça pra poder ler. E nem fazer assim, ó. Imagina o surdo lendo isso, ó. Até passar tudo isso aqui, né? Então, tente fazer com o braço mais parado possível o seu nome. A velocidade. A medida que vocês forem treinando, mais rápidos vocês vão fazer o nome de vocês. Mas pode começar bem devagarzinho mesmo, tá? Pra que vocês vejam a forma, a configuração de mão, né? Como que é feito, se não está errando ou trocando nenhuma letra. Pra que vocês possam fazer. E nem também ficar olhando aqui pra mão ao fazer, né? Porque quando a gente está conversando, a gente olha no olho do nosso interlocutor. Então, é interessante que vocês, enquanto vocês estão treinando, que estão sozinhos, pode olhar pra ver se está tudo correto. Mas vai começar a fazer, vai praticar com uma pessoa, tente fazer da forma mais natural possível, tá? Então, vocês vão começar com uma determinada velocidade. Com o passar do tempo com o treino, vocês vão fazer rapidão o nome de vocês, tá bom? Então, treinem, tá? Lembrem de fazer com a mão predominante, que fica muito mais fácil e não ficar dando sozinhos, tá bom? Essa é uma dica pra vocês. Uma outra coisa também, que eu falei pra vocês no início do vídeo, foi em relação ao sinal pessoal. O que que é esse sinal pessoal? Veja bem, toda vez que for referir a mim, ficar digitando Josiane, Josiane, fica uma coisa muito cansativa e maçante. Então, os surdos, eles dão pra nós um sinal, que é chamado de sinal pessoal. A gente pode fazer uma correspondência na língua portuguesa, como se fosse um apelido. Por exemplo, quem me conhece, me chama de Josi, e não Josiane. Então, na Livras, é da mesma forma. Na comunidade surda, eu sou conhecida dessa forma. Vou contar pra vocês a história do meu sinal. Cada sinal tem uma história, tem um porquê de ser. Porque o surdo observa alguma característica, alguma coisa marcante em você, pra te dar esse sinal. O meu sinal, ele foi dado por uma aluna surda, chamada Fernanda. Ela me deu esse sinal aqui, apenas dessa forma. Só que, na mesma cidade que eu moro, também tem uma Josiane, que é surda. Então, às vezes, iam conversar, ficava, mas é a Josiane surda ou a Josiane ouvinte? Então, sempre tinha essa confusão. Às vezes, a gente brincava, né? Eu era Josiane com E, ela Josiane com I. Mas, sempre precisava marcar quem era essa Josiane. Uma vez, numa reunião, num evento, eu conheci a irmã da Josiane, que também é surda. E ela falou, ah, não, tá muito bagunçado. Então, ela quis mudar, lógico, o meu sinal. Pra ficar, J, e assim, porque eu tenho sardas. Só que tem um detalhe, eu não gosto das minhas sardas. Então, eu falei pra ela, olha, não gostei, não quero esse sinal. E o sinal, a gente pode escolher. O nosso nome de batismo, a gente não pode, né? Mas, o sinal na Libras, a gente pode. Então, eu falei pra ela, não gostei. Aí, continuamos na mesma. As duas Josianes com o mesmo sinal. Diferenciando por ser ouvinte ou por ser surda. O filho da Josiane é ouvinte. E quando eu ia na casa dela, ele tinha uma forma de me anunciar pra ela. Então, depois de um tempo, ela falou, olha, meu filho, toda vez que você chega aqui, ele faz assim, que é Josiane. Isso aqui é o tamanho do meu cabelo, porque o meu cabelo é bem longo. Ela falou, então, por que que seu sinal não fica assim? Aqui, que é o início do meu sinal, porque eu uso bastante o cabelo preso. E assim, que é o cabelo longo. Eu falei, ah, perfeito. Então, o meu sinal ficou dessa forma. Então, essa é a história do meu sinal, porque eu uso bastante o cabelo preso e ele é bem longo. E você, você já tem sinal? Se você tiver sinal, deixa aí nos comentários qual é a história do seu sinal, por que você recebeu este sinal. É interessante pra que a gente tenha essa interação. Bom, uma coisa também que eu quero deixar explicado pra vocês, em relação a Libras, é que às vezes as pessoas pensam que a Libras é uma língua universal. Ela não é. Cada país tem sua própria língua. Então, nos Estados Unidos, a gente tem a ASL, que quer dizer American Sign Language, ou Língua de Sinais Americana. Então, cada país tem a sua própria língua, tá bom? A sua própria língua de sinais. Como eu disse no início do vídeo, ela é uma língua e tem características próprias. Então, é a mesma coisa de pensar que o português é falado em todo mundo e não é. Então, Libras é apenas uma língua de sinais do Brasil. Cada país tem sua própria língua de sinais, tá bom? Então, fica aí também essa dica pra vocês, pra que quando alguém perguntar, vocês falem. Não, Libras é apenas do Brasil. Como o próprio nome diz, língua brasileira de sinais. E vocês, sabem de onde originou a Libras? Essa é uma pergunta que vai ser respondida na próxima aula. Mas, se vocês já souberem, pode deixar aí também nos comentários, tá? Uma outra coisa que nós vamos ver hoje, e vai ser o nosso último ponto, é em relação aos números. O sinal de números na Libras é feito com a configuração de mão em S. E aqui, números, batendo no peito do lado esquerdo. A gente tem vários tipos de números na Libras. Mas, hoje, eu vou explicar pra vocês apenas os números cardinais. Esses números, eles vão ser usados pra vocês dizerem a idade, o número de telefone, CPF, RG, tá bom? Então, vamos aprender? Números. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Do cinco pra frente, muda, tá? Então, olha só, cinco. É como se a gente fizesse a letra V e abaixasse aqui, ó. Cinco. Seis. Pra fazer esse seis, uma dica que eu dou é que vocês juntem os outros dedos aqui no meio do polegar. Ó, automaticamente virou o seis. Sete. Alguns fazem ele mais pra baixo, assim também, tá? Oito, que é a mesma configuração da letra S. O nove é o contrário do número seis. Nós temos o número seis e o número nove. Do dez pra frente, a gente vai formando, né? Sempre fazendo da esquerda pra direita, que é a forma com que a gente escreve e a forma com que a pessoa vai ler. Então, dez, onze, doze e assim por diante. Tudo certo? Bom, então fica aí essas duas formas pra vocês aprenderem do alfabeto, né? Esses dois conteúdos, o alfabeto e os números cardinais pra vocês. Eu vou deixar aqui no link também, aqui um link pra vocês, com alguns conteúdos que já foram postados e estão no meu canal do YouTube. Que são pronomes, famílias, dias da semana e mês, pra que vocês possam estudar, tá bom? Um abraço e até mais. Bons estudos! 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 Bons estudos!